A CIDADE NO BRASIL Falávamos sobre o infinito, sobre o amor, sobre o magnetismo. Falávamos de mulheres. Mas te pareces-me distante. A CIDADE NO BRASIL Se tradirmi tu potrai... La mia sorte è già compita... Tu mi invori onore e vita... Tu rascure avresti a me... Nei tuoi sogni mi vedrai... Amém. Amém. Amém.